A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 8, versículo 34 ao capítulo 9, versículo 1 Naquele tempo chamou Jesus à multidão com seus discípulos e disse Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da sua própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras Diante desta geração adúltera e pecadora Também o filho do homem se envergonhará dele Quando vier na glória do seu pai Com seus santos anjos Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo Alguns dos que aqui estão não morrerão Sem antes terem visto o reino de Deus Chegar com poder Caríssimo irmão, caríssima irmã Nosso Senhor não tem receio de anunciar toda a verdade Ganhar a vida ou perdê-la A escolha é nossa A definição depende da gente Da nossa capacidade De escolher a finalização da nossa existência Que só pode vir da doação da vida Quem pretender ser como uma esponja Apenas buscando afetos Carinho, elogios Não vai se realizar Só se realiza e só é feliz aquela pessoa Que efetivamente doa a própria vida É aquilo que o Senhor fez E Ele é o Senhor da vida É o chamado que Ele fez aos seus discípulos E é o chamado que Ele continua fazendo A todos nós Qual é a sua estrada Querido irmão, querida irmã Para gastar a vida Gastar a vida pelo bem dos outros Gastar a vida para fazer o bem Para edificar Para ajudar Estender a mão Amar o próximo Aí se encontra o caminho da felicidade Esta é a estrada do cristão Palavra de vida eterna